De Fusca pra Porsche, como a história começou? O meu pai tinha um Fusquinha, meu pai tinha um Fusquinha verde e eu... E um dia meu pai falou assim, não, você não vai mandar mais do que o meu carro não, que não queria mais que eu dirigisse o carro. Catei aquele som todo, todo som, o rádio, as bazookas, tudo que eu tinha no carro, vendi e comprei um, um Fusca. Comprei o Fusca, dali em diante, comecei a equipar, veio uma oferta, vendi, comecei a comprar e vender, e assim foi. E como é que foi essa luta? Como é que foi? Passou por algumas dificuldades até chegar onde a gente chegou hoje? Eu tive bastante dificuldade, comecei, como eu falei, comecei a comprar carro e vender, os Fusquinha, fui pro Chevette, foi assim, eu cheguei a juntar um dinheiro, mas nessa trajetória da minha vida eu quebrei três vezes. Em 2017 eu passei uma baita dificuldade, eu passei, porque nós já estava comprando uns carros um pouco melhores, uns prêmios, comprando uns carros melhores e eu confiei numa pessoa, e eu vendi pra ele aqueles carros, e estava tudo certo, ele sempre acertou certinho, mas teve uma época que deu tudo errado, ele tomou um golpe, e no automático eu entrei no golpe junto, entrei junto. Eu praticamente, vou falar assim, eu dormi rico, milionário, e acordei pobre.